Boa tarde a todos, a primeira coisa aqui é desliguem ou coloquem no silenciador o celular, tá? A pedido aqui da coordenação. Bom, eu sou Virgínia, sou da Softex e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a indústria de software, como é que a gente está vendo as novas tecnologias e quais as oportunidades que a gente percebe aí com a chegada das novas tecnologias. Deixa eu só ficar no lugar aqui que ela me veja. Bom, a Softex é uma instituição sem fins lucrativos que nasceu de um programa do governo, MCTI, há algum tempo atrás, lá no início dos anos 90, começou a pensar em software ao invés de hardware, em abertura de mercado ao invés de reserva de mercado e a Softex foi criada nesse contexto para promover a exportação do software brasileiro. Quatro anos depois a Softex se tornou uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de promover, fortalecer o software brasileiro. Nós temos uma quantidade enorme de agentes Softex espalhados por todo o Brasil, tá? Inclusive aqui em Porto Alegre temos a SoftSul, um agente nosso regional que presta apoio às empresas interessadas em N serviços. A Softex tem uma série de programas, eu sou da área de inteligência, trabalho com dados e informações sobre setor, dados e informações sobre o mercado, mas a gente tem uma área de internacionalização de empresas, que apoia empresas interessadas em sair do país. Temos uma área de funding para empresas interessadas em apresentar planos de negócios para possíveis investidores. Temos uma área de capacitação, somos gestores de uma plataforma do governo chamado Brasil mais TI. Temos uma área de inovação e empreendedorismo com projeto também do governo, que somos gestores, chamado Startup Brasil. Falando um pouquinho agora aqui do nosso tema de hoje. Eu vou falar inicialmente um pouquinho da indústria, tal como a gente a conhece até hoje. Vou falar um pouquinho do que está mudando em termos de tecnologias e como é que eu vejo algumas oportunidades aí para a gente. Começando um pouco só para criar um contexto, quando a gente fala em software e serviços, indústria de software e serviços, a gente está falando do software customizável, aquele que tem uma estrutura básica e a gente pode jogar serviços para customizar para um dado cliente. O software não customizável, que é aquele de pacote. E a gente está falando de uma série de serviços, que é o software sob demanda, feito a pedido de um cliente, de cabo a rabo ou separado em partes, por exemplo, uma fábrica de software só com a parte de codificação. A gente fala de atividades de suporte técnico, de tratamento de dados, de desenvolvimento de portais e de conteúdo de informação para a internet e reparação de computadores. Isso aí seria o que a gente está chamando de indústria de software e serviços de TI. Se a gente acrescenta toda a parte de fabricação de equipamentos, aí a gente já está falando de TI. E se a gente coloca também toda a parte de serviços de telecomunicações, aí a gente fala de TIC. E o pessoal de classificação internacional diz também para a gente considerar nos números do setor, todo o comércio por atacado de equipamentos, tá bom? Falando um pouquinho, então, da indústria brasileira de software, eu servistei. Aí tem alguns grandes números para vocês. Esses números, o que eu fundamente queria mostrar para vocês é o seguinte, a gente não está falando de uma indústria pequena. Os nossos números são grandes. Hoje nós temos funcionando mais de 80 mil empresas, gerando algo em torno de 100 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não. Isso é coisa para caramba, tá? Com uma quantidade bastante grande de pessoas ocupadas, tá? Se a gente for ver a taxa de crescimento desses números aí, a gente vai ver que a receita do setor está crescendo acima do crescimento do número de empresas. O que significa que, na média, a nossa indústria, as empresas que fazem parte aí desse, da indústria, elas estão, na média, ficando um pouquinho maiores, tá? Elas estão ganhando um pouquinho mais de musculatura. Quando você olha a taxa de crescimento de pessoas ocupadas, você vê que nós estamos crescendo bem em receita, acima do PIB, 8% ao ano, em média. Isso é uma boa taxa de crescimento, com a economia paralisada, né? Mais o número de pessoas ocupadas também cresce a mesma taxa. O que significa que nós não estamos tendo ganhos elevados, ganhos importantes de produtividade, não, tá? Quer dizer, para cada real que a gente consegue ganhar com essa indústria, a gente precisa de mais gente, tá? Para realizar aquilo mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós não estamos conseguindo fazer mais com menos pessoas, com menos custos de pessoal. E o que cresce fundamentalmente aí é o número de pessoas assalariadas, tá? Aqui eu trago os números para a indústria com 20 ou mais pessoas ocupadas. Reparem que o número de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas representa uma muito pequena parte do total de empresas. Se nós estamos falando de 80 mil empresas, e menos de 4 mil empresas tem 20 ou mais pessoas ocupadas. Então, a nossa indústria é formada por empresas de muito pequeno porte, tá? Isso tem, ao longo dos anos, se vocês forem reparar, mudado um pouquinho. Mas não muito. Ainda continuamos com uma quantidade muito pequena de empresas com uma razoável musculatura, tá? Mas esse número pequeno de empresas corresponde a uma parte muito grande da receita. Quer dizer, elas concentram uma parte elevada da receita. Isso também tem oscilado, tem mudado um pouquinho, mas é acima de 75%. Então, 4 mil empresas conseguem concentrar uma parte muito relevante da receita em software e serviços de TI. Aqui, isso aqui, eu só coloquei para a gente ter uma ideia de que isso que a gente chama de indústria de software e serviços de TI é um saco de gatos, tá? Você tem atividades com diferentes capacidades de gerar receita, com diferentes capacidades de gerar emprego, tá? Empregabilidade, e com uma tendência para ser um setor mais pulverizado entre muitas empresas ou mais concentrado em algumas, tá? Aqui, os dados que eu estou apresentando são de empresas de 20 ou mais pessoas ocupadas. E o que, fundamentalmente, eu queria mostrar para vocês era que, por exemplo, tá? A parte de reparação de equipamentos, que é aquele verde lá em cima, você tem um grande número de empresas, mas com uma capacidade bastante pequena de gerar receita. E, ao contrário, as atividades de software e produto tendem a ter um valor maior de receita em relação ao emprego que gera e ao número de empresas que tem. Disso aqui, o que hoje tem mais crescido são as atividades de suporte técnico. Elas têm crescido a taxas bastante elevadas e puxado a média da indústria para cima, tá? Daquele crescimento da indústria para cima. Suporte técnico tem crescido muito e em portais, que ainda é uma pequena parte do conjunto total da nossa indústria. Customizável. Uma TOTUS, por exemplo, é uma empresa de software produto. Então, você tem serviços agregados e aqui a receita inclui também os serviços que você agrega ao software. Bom, aqui eu queria também mostrar uma coisa considerando a cadeia de valor do software e a participação no mercado. Reparem bem, quando a gente fala de software de infraestrutura, aquele relacionado com os sistemas operacionais, com os sistemas de armazenamento, de backup, e software de middleware, que é aquele que é usado pelo desenvolvedor, são as linguagens de programação, as plataformas, os ambientes de desenvolvimento, os bancos de dados. A receita que eles têm da indústria, a nossa estimativa, é algo em torno ali de um pouquinho, mas 55%. E este tipo de software está muito concentrado na mão de empresas multinacionais. Capital estrangeiro domina muito aqui. Então, são poucas empresas com software genérico que elas facilmente inserem em qualquer tipo de país, em qualquer localidade que elas vão. É muito diferente das características do software aplicativo. O software aplicativo, ao contrário, você tem muito mais especificidade, eles são voltados para o usuário final, você tem muito mais especificidade nesse tipo de software, e é um mercado, por si só, bastante pulverizado. Então, a receita daquele tipo de software se encontra muito mais distribuída entre um número grande de empresas. Algumas multinacionais, além de se concentrar aqui no software de infraestrutura e middleware, elas também vão além, suprindo todas as necessidades de cadeia de valor. Está pegando desde infraestrutura até aplicativo. Às vezes, vão até mais além e também tem uma perna na indústria de hardware. Como empresa fim a fim. É uma empresa que atua fim a fim. Ela tem um RP lá, mas ela também tem produtos aqui de infraestrutura e middleware. É. É. Bom, mesmo quando só a gente fala de mercado aplicativo, aquele onde o Brasil tem poder, o Brasil está forte, gera receitas, as empresas levam o dom, mesmo assim, é um mercado muito disputado, em que as multinacionais estão, em geral, atendendo muito bem posicionadas nas grandes empresas e nos mercados de maior escala. Tipo, por exemplo, os ERPs, porque é um aplicativo do tipo horizontal, então ele tem maior escala, isso interessa muito as empresas e elas têm muito boa localização, muito bem posicionada nesse tipo de mercado. As nacionais ficam muito presas ao mercado de clientes de mais baixo valor, em mercados que já não têm grande escala, quando não têm grande escala, a empresa brasileira consegue, mais ou menos, se situar, e onde é muito necessário um conhecimento forte da legislação, das normas internas, da cultura brasileira. Então, o mercado de aplicativo, por natureza, ele é muito segmentado, por porte do cliente, por localização do cliente e pelo tipo de negócio, área de atuação do cliente. Então, é um mercado complicado para você ganhar dinheiro. Bom, e aqui já é um problema, além dessas discussões aí do tipo de software, do tipo de mercado, nós também temos uma lógica bastante dura dessa indústria. Essa indústria é o tipo de indústria que trabalha do seguinte jeito, quem ganha, leva tudo. Uma indústria que consegue consolidar a sua plataforma líder, ela começa a exercer no mercado um efeito que a gente chama de lock-in, de trancamento. Ninguém mais consegue tomar conta daquele mercado que ela tomou. Ela cresce muito porque ela tem efeitos cada vez mais positivos pelo simples fato de ela existir. Não necessariamente é a melhor tecnologia, está longe de ser a melhor solução, às vezes, em termos até de modelos de negócio, mas ela se consolidou, ela leva. Em torno dessa plataforma líder, é que as empresas de aplicativos começam a se orbitar. Da mesma forma, todas as empresas de serviços, algumas empresas de hardware na parceria, então você cria um efeito de segurar que é muito difícil você vencer. Para as empresas brasileiras que não têm uma plataforma líder, elas acabam gravitacionando, é muito seguro para elas, muito menos arriscado, rodar, orbitar em torno de uma líder. Isso que dá para ela menos ameaças, apesar de dar menos possibilidades. Aqui é, e a empresa de aplicativo que roda em torno de uma plataforma líder, ela também tem um mercado ameaçado por outras que podem entrar e fazer a mesma coisa, porque as barreiras de entrada neste tipo de mercado, elas são relativamente baixas, e elas têm ganhos menores de escala. Esse efeito de lock-in ainda é maior, no caso, nos países, nos locais, em que não existe uma indústria forte de software que possa ser concorrente, que possa levar a uma briga feia pelo mercado, ou uma indústria parceira de hardware que ajude uma indústria de software a crescer. Em lugares em que a demanda é ainda pouco exigente, e com baixa capacidade de articulação, e em locais onde a ação governamental é isolada, descontinuada. Isso aqui que eu estou mostrando para você é um pouco do retrato do que a gente vê, do que a gente sabe com a plataforma líder, que tomou conta do mercado de desktop e depois também, de alguma forma, se inseriu no mercado de servidores. Essa lógica que facilitou ao vencedor todas as batatas. Só que isso mudou. A gente hoje está vivendo um momento em que o surgimento de um novo paradigma quebrou essa lógica toda que a gente viu das plataformas. As novas tecnologias estão trazendo uma outra realidade e uma possibilidade de reorganizar tudo isso que vocês viram ali. Quer dizer, que é aquela lógica da plataforma líder que leva tudo. E aí a gente tem uma grande oportunidade. O que está mudando isso fundamentalmente é o que o Gartner chama do nexo das forças, que são aquelas quatro tecnologias ali. Mobilidade, Big Data, computação em nuvem e redes sociais. Isso está trazendo uma realidade que é muito diferente de tudo que a gente via antes. E realmente a gente vai e pode conseguir como ainda é uma realidade em construção, é possível trabalhar para que o vencedor não execute de novo aquela lógica do fechamento do mercado. Como ainda não há vencedores, então a coisa fica muito mais fácil de a gente começar a atuar e tentar um outro tipo de dinâmica. Junto com isso, a gente tem algumas questões aqui internas que também abrem uma série de oportunidades e se juntam a esse momento tecnológico, por assim dizer. Uma é o cenário econômico incerto e um peso ainda muito relevante do nosso mercado interno. Quer dizer, nós temos muita coisa para fazer e as nossas coisas são internas e a economia está ruim. Isso de alguma forma traz a TI como um aliado importante na busca de soluções de melhoria do setor econômico. A outra é uma enorme, muito por conta das tecnologias, uma enorme dificuldade hoje dentro das empresas de lidar com TI. Quer dizer, elas têm cada vez mais demandas que surgem a todo instante, elas não conseguem mais dar as respostas que dava anteriormente, quer dizer, a realidade da empresa está mudando, o setor de TI não pode mais ser aquele departamento isolado dos negócios e ela tem muita dificuldade da resposta. O fato de ter dificuldade da resposta significa que ela vai se abrir para conseguir respostas fora. Quer dizer, vai surgir uma oportunidade maior de terceirização e de busca de fornecedores que são diferentes dos parceiros com os quais ela hoje trabalha. Ela hoje precisa de respostas rápidas, ela hoje precisa de processos mais ágeis dos que ela vinha aplicando até então. Ela vai precisar de uma equipe muito mais dinâmica das equipes que anteriormente vinham atendendo ela. Eu falei lá do nexo das forças, aquelas quatro tendências, mas as tendências são muitas outras também. Por exemplo, um estudo da McKinsey aponta dez tecnologias que estão transformando o mundo. Além daquelas quatro, a gente poderia botar dez, poderia botar vinte, se a gente levantar aqui para discutir a gente vai encontrar muitas mais. Big data, redes sociais, IoT, tudo como serviço, a questão da automação do trabalho e do conhecimento, o surgimento de novos consumidores no mercado, a mescla cada vez maior entre o mundo físico e o digital, a questão dos produtos que cada vez mais tem que ser gratuitos, customizáveis e fáceis de usar, o comércio facilitado pela TI e a importância que cada vez mais alguns setores que estiveram separados ou pouco aderentes à tecnologia, agora começam a se ligar dela, isso está chegando com muita força, que é governo, saúde e educação. Eu poderia ficar aqui horas falando disso para vocês, eu vou só tocar algumas coisas que eu acho fundamentais desse quadro. Um deles tem a ver com tudo como serviço, quer dizer, começou lá com infraestrutura como serviço, depois plataforma, depois software, e hoje é um novo jeito de vida, que vai mudar a forma como nós pensamos, como nós trabalhamos e como nós vamos ter que pensar a TI. Porque primeiro vem a ideia do compartilhamento, nós já não queremos ser donos de nada, isso vai se fortalecer ao longo do tempo, então é aquele carro que a gente não quer ser proprietário, a gente quer pegar ele e largá-lo onde quer que seja, é a bicicleta que a gente pega quando precisa num dado local e larga no outro. Esse tipo de negócio compartilhado colaborativo é o negócio do presente daqui para diante. Então, é uma muito forte necessidade de se criar negócios com uma lógica que não é a lógica de propriedade de nada. Ninguém é proprietário de nada. E junto com isso, vem a lógica de o que eu quero, eu quero quando eu precisar na dose que eu precisar. Então, as suítes tipo ERP, a tendência é que elas se fragmentem em pequenos serviços que eu posso acessar quando eu precisar. E só aquilo, eu não quero tudo. Isso vem junto com essa ideia nossa agora de que o usuário é que está no poder. E ele é que decide o que ele quer e o que ele precisa. E o que ele precisa e o que ele quer pode ser um somatório de pequenas partes de muito do que hoje nós conhecemos como produto. Podem ser pequenas partes que vários fornecedores possuem separadamente. Isso, por exemplo, é a lógica que está surgindo agora até para o lado da educação. De um menino que diz assim, bom, eu quero estudar, mas eu quero pegar isso, eu quero juntar com aquilo, eu quero juntar com aquilo lá. Não é mais aquela lógica tradicional de mercado de massa em que você oferece um produto padrão. É um mercado personalizado em que você oferece nas doses que o consumidor quer o que ele precisa. Isso muda um pouco ou isso traz novidades, eu acho, para essa cadeia de valor do software. Eu penso que cada vez mais a cadeia de valor do software vai se jogar para o lado do aplicativo muito fortemente. Esse lado de cá, cada vez mais nós vamos ver um P&D compartilhado, porque o momento é complicado, as incertezas são muito grandes, então você vai buscar compartilhar muito o P&D e trabalhar com plataformas abertas. Essa parte toda tende, a meu ver, a virar commodity. Onde vai ter a diferenciação, onde a coisa vai pegar fogo, é lá na ponta. É o aplicativo muito, não é nem aquele horizontal, não, eu acho que é o aplicativo vertical, voltado para um dado ecossistema. Saúde, educação, energia, agronegócios, é aí que vão estar as atividades em software capazes de diferenciar com valor para o consumidor e com capacidade de diferenciar um produto de outro. Com esse movimento todo das tecnologias, a outra coisa que a gente está vendo, todas elas estão levando a isso, é uma mudança do paradigma da TI. Nós não estamos mais falando de processos. Antes a gente pensava em processo, pensava que o objetivo da TI era muito digitalizar os processos, levando a uma maior rapidez e eficiência na forma de fazer alguma coisa que as pessoas já sabiam como fazer e já faziam. Era estruturar um processo tornando-o eficiente e automatizado. Agora a brincadeira é outra. O que se pretende é um negócio. Ao mesmo tempo, inteligente entenda-se muitas vezes como sinônimo sustentável, colaborativo e humano. Quer dizer, nós vamos atender cada vez mais a massa com propostas que elas têm que ter aquela característica do foi feito para mim, o humano tem que entrar muito fortemente, a colaboração vai ter que entrar e uma colaboração no nível que não é o que a gente está vendo até hoje, não. A colaboração aí é o próprio usuário ajudando a manter aquele sistema. Os sistemas do futuro que vão ser, digamos assim, felizes na sua proposta são aqueles em que as pessoas participam muito ativamente no uso da solução. Um êxito da vida em que você manda notícias, pô, aqui tem um buraco, aqui tem não sei o que. Quer dizer, todo mundo participando através de uma ferramenta virtual da solução do problema, da construção da solução do problema. Então, essa coisa de a gente ficar entrando dados, armazenando, nós fazendo todo o trabalho, não, deixa eu pegar o fulano, deixa eu pegar o outro cadastro, não, cada um vai ter o interesse de se cadastrar e essa roda tem que rolar. O que significa que tem que ser muito bem trabalhada a questão da diferença entre valor social e valor individual. Eu preciso as coisas, muitas das coisas que nós vamos fazer, ela tem que ter um valor social, mas para conseguir esse valor social, nós vamos ter que conseguir ter um valor individual naquilo. Vou dar um exemplo que eu não sei se isso aí é claro. Bom, mas, por exemplo, a gente precisa economizar energia, precisamos economizar água, temos um grande problema. O jeito de fazer isso é eu ser consciente de que eu preciso economizar água, que eu preciso economizar energia. Olha, eu sou consciente e vou tomar cuidado pelo bem da natureza, aquela coisa toda. Outra coisa é eu, de alguma forma, receber um prêmio, perceber um valor individual em resolver aquele problema que é social. Esse valor social, esse valor individual, não deveria ser uma punição. eu não deveria ter que querer economizar água e energia, porque com isso eu vou pagar uma conta mais alta, cada vez mais alta, muito mais alta. Eu deveria querer fazer isso, porque eu vou ser premiado por fazer isso. Então, eu vou ganhar porque eu economizei, eu não vou perder porque eu não economizei. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que a gente tem que ter em mente quando estiver construindo as nossas novas soluções. As pessoas têm que colaborar, elas têm que entrar na solução do problema, na resolução. Mas nós só vamos fazer isso se elas sentirem o valor individual de fazer isso. Bom, pensando em ecossistema, a gente imagina que não vai ter jeito, esse negócio vai decolar, nós vamos precisar nos concentrar em como melhorar os diferentes ecossistemas, saúde, energia, educação, e tem várias formas de fazer isso. As questões que a gente tem se colocado é o seguinte, quem é que vai iniciar esse processo de construir ecossistemas digitais interessantes? Vai ser o governo ou vai ser a iniciativa privada? E como esses agentes vão fazer isso? Eles vão querer fazer isso por separado ou vão querer fazer isso junto? Aqui nós temos cenários bastante diversos se as pessoas agem juntas ou se as pessoas agem separadas. Se o governo interfere como um protagonista isolado ou se o governo interfere como alguém que busca alianças e que trabalha junto. A gente esteve aqui no outro dia, foi dia oito, nove? Oi, nove. No dia nove, uma apresentação do DataSus informando que eles adorariam estar trabalhando agora com a iniciativa privada na busca de soluções para a saúde. Esse seria o típico, a típica resposta nesse cenário àquela questão quatro ali. Quer dizer, o governo tentando trabalhar junto, buscando soluções, ele não precisa fazer tudo, ele cria lá um barramento e chama todo mundo para contribuir com aplicações que se enquadrem dentro daquele seu barramento. Ora, abre um mercado enorme, altamente denso, para pessoas interessadas, pessoas, empresas interessadas em colaborar. Bom, aqui eu estou finalizando, o que eu queria dizer para vocês é que como é que eu vejo o futuro, eu vejo o futuro como um imenso bazar, falando de ecossistema, um imenso bazar, estou usando o nome por causa do Eric, mas o bazar aqui é um pouco diferente, porque o bazar aqui que eu estou pensando, não é só um, não é um modo de desenvolver colaborativo, mas um local colaborativo em que todos estejam neste local colocando a que veio, contribuindo e tentando fazer negócios, trocar informações, trocar dados, então é mais ou menos assim, um local em que parceiros, fornecedores, investidores, desenvolvedores, desenvolvedores, pessoas que conhecem e tem informações que são capazes de avaliar mercado, são capazes de trazer informações interessantes sobre um dado ecossistema, estejam ali transitando, enfim, é um enorme mercado virtual, tá, como se a gente estivesse todo mundo aqui num evento, trocando ideias para ver como é que a coisa se resolve, essa é a ideia que eu imagino que muita gente vai caminhar quando fala em resolver, solucionar ou trabalhar com ecossistemas daqui para diante. Só finalizando, eu agradeço a participação de vocês, tá aqui meus contatos, se vocês quiserem mais informações, a gente está fazendo uma pesquisa, se houver aqui algum coordenador de curso de computação áreas afins, ou se vocês tiverem algum amigo nessa situação, a gente tem uma pesquisa sendo feita junto com a CGIBR, tá, para levantar, identificar carências, antecipar problemas com formação, dificuldades de formação para a internet e tentar propor algumas trajetórias curriculares para resolver o problema da internet, porque entre outras coisas, internet é uma questão crítica nisso tudo que a gente está falando, tá, a gente está com uma publicação sobre software livre a ser lançada em breve, acompanhem aí que logo logo ela estará disponível para download no nosso site, eu agradeço a vocês e me coloco aqui à disposição. Ela diz que tem 20 minutos ainda, então eu vou fazer o seguinte, volta para aquela das tecnologias, eu vou falar um pouquinho das tecnologias, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, também podem, mas eu vou... A minha sugestão é que a gente faça perguntas e aí você responde tudo e fala mais do que quiser. Virgínia, parabéns, se eu entendi bem, você está dizendo que a tendência, que é uma tendência forte, que vem há anos, de pelo menos nas empresas e também em instituições públicas agora, aqueles sistemas integrados, os chamados IRP, SAP, Oracle e outras marcas mais, mas só para citar duas muito fortes, a tendência é reverter isso? É, a tendência... Por quê? Eu quero, me explica melhor. Porque cada vez você vai querer soluções, porque cada vez quem vai estar no comando é o usuário, e o usuário vai querer usar apenas o que ele quer usar, ninguém mais vai comprar um IRP ou ninguém vai mais comprar um software que tenha N funcionalidades e o cara só quer uma daquela funcionalidade, ele vai querer... Não, 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 mas eu sou diretor da empresa e eu quero enxergar a empresa como um todo e eu quero ela trabalhando integradamente. Perfeito. O que a gente imagina é que vai acontecer o seguinte, você vai ter, vai surgir alguém com o papel de orquestrador de mini serviços, ok? Essa pessoa pode te ajudar a gerar o que você necessita lá na ponta, mas a ideia é o que você necessita não necessariamente é algo fechado e dado e monstruoso. Você vai começar a selecionar cada um dos elementos que você gostaria que constituísse o seu IRP, a sua solução integrada. E alguém vai, vai surgir um cara, alguém que vai fazer esse trabalho para você de orquestrador. E pode ser coisas que vêm de diferentes fornecedores. É isso que as pessoas estão dizendo, é isso que a gente imagina que vai acontecer. Posso ficar em dúvida? Com certeza. Com certeza. Isso aqui é uma aposta. Agora, a gente constrói esse mundo também, mas eu acredito que isso vai acontecer. Todos os trabalhos atuais da União Europeia que eles estão pensando aí, o futuro 2020, tem vários deles falando disso. De espaços, marketplaces, onde você tem serviços, diversos serviços e cabe ao consumidor escolher o que ele quer daquele tudo. Trocando muito fácil de fornecedor e mesclando propostas de diferentes fornecedores para criar sua própria solução. É um pouco... das organizações que são empresas maiores. As organizações maiores vão continuar trabalhando com os ERPs. E eu acho que nós podíamos desenvolver ERP em... já estou viciado, em software livre. Por que não? Também acho. Não, tem nada contra. Eu só acho assim, a tendência é você fazer em pequenas partes que possam ser juntadas e trazidas dentro do que você necessita. Oi? Que dialoguem entre si. E que dialoguem entre si. É essa loucura que o povo anda pensando. E que dialoguem entre si. E você vai ter uma função aí, vai se criar uma nova ocupação, porque as ocupações vão mudar completamente. Você vai criar uma nova ocupação aí que é o orquestrador dos diferentes pedacinhos. Oi, boa tarde. Essa solução que tu disse que é uma tendência, realmente o pessoal pensa e busca isso. Mas as duas formas que eu vejo isso acontecendo seria uma, tendo várias aplicações e algum integrando, que é muito difícil. Quem trabalha com integração sabe que é complicado. ou ter uma plataforma de desenvolvimento em que as pessoas criam aplicativos, plugins e essa plataforma tem um marketplace ali. É isso aí. É justamente isso. Mas o resultado lá na outra linha é um conjunto que pode ser sempre diferente de coisas que você integra. É, e a gente cai também numa, talvez numa armadilha. Se essa padronização não for aberta e não for um software livre, vai se criar uma plataforma de ERP, como se fosse, e seriam selecionados alguns parceiros, como já tem um maior player nacional, que nem tu cogitou a Totos, eles têm algumas extensões ali e mesmo assim às vezes tem uma dificuldade de integrar entre elas, né, e se tu desenvolver em cima dessa plataforma, tu tá refém da plataforma. Se tu quiser vender o teu aplicativo dentro dessa plataforma, o cara tem que primeiro comprar a plataforma, que é cara, e aí sim adquirir o teu software, então é uma coisa meio complexa de gerir ali. É, concordo com você. Agora a gente tá falando de fato de um marketplace com plataforma aberta. Plataforma aberta. todo mundo ali se inserindo e oferecendo serviços, tá, quer dizer, na realidade o que você adquire é um serviço, que pode ser um somatório, né, de propostas de diferentes fornecedores. Boa tarde. Uma pergunta. Me chamou muita atenção dos números mostrados em nível de Brasil, bem difícil de encontrar. É notada alguma tendência de integração de parte de prestação de serviços de hardware e software. Eu tenho notado que muitas empresas que eram só software estão começando a trabalhar infraestrutura e infraestrutura também tá começando a trabalhar com software. E tem algum número em cima disso a nível nacional que foi mostrado de infraestrutura? Obrigado. É, excelente pergunta. Não, a gente não tem. Porque a classificação, a gente usa uma classificação internacional que ela não permite você ver tudo que você gostaria de ver. Agora, não há dúvida que há cada vez mais uma enorme integração entre hardware e software. Isso, não há dúvida, mas a gente não tem números que te permitam saber como é que esse negócio tá rolando. Esses números que a gente apresenta são dados que vêm do IBGE, que a gente perde um recorte específico pro nosso setor. e aí a classificação, o IBGE usa uma classificação que é internacional que não permite ainda a gente fazer entender, interpretar algumas coisas bem interessantes dessa convergência que tá ocorrendo de fato. Aproveitando que ele perguntou de estatísticas e números que tu deve estar bem atualizado, existe alguma pesquisa com as grandes empresas em relação à aceitação delas como uma plataforma aberta de ERP ou, por exemplo, se uma empresa não tá satisfeita com SAP e precisa migrar ou com TOTUS eles, é difícil, né? É praticamente impossível tu conseguir entrar numa empresa dessas não programando nessa plataforma deles proprietária, né? Existe algum número, alguma insatisfação em relação a isso ou alguma iniciativa que tu conheça em relação ao sistema de automação comercial, o ERP, né? Ter uma plataforma livre pra esse tipo de coisa não existe? Não, que eu saiba não existe nenhuma iniciativa no Brasil nessa direção e eu acho que isso ocorre porque a gente não tem uma indústria de hardware ou empresas de software suficientemente fortes pra abalar o sistema existente, tá? Se a gente tivesse alguns outros elementos talvez fosse um pouco mais fácil você começar a criar uma contra-força eu não conheço nada nesse sentido não agora o que eu porque aqui no Brasil quem tem sido muito protagonista dessas coisas ainda é o governo por exemplo essa ideia do barramento do Ministério da Saúde eu acho que vem um pouco nessa direção de você tentar criar uma plataforma aberta em que todos os interessados em alguma forma aceitar aqueles princípios aquelas regras aqueles protocolos se inserir então você começa a construir alguma coisa conjunta com vários fornecedores ali juntos e eu acho que essa é uma tendência muito positiva e que faz muito sentido no mundo atual é uma ideia bastante moderna pra gente começar a pensar no começo de um processo de mudança eu acho que tem cinco anos aí que vão ser anos de tentativa de ver de digerir como é que isso aí pode ser feito se pode ser feito e quais são as forças que vão de alguma forma se unir pra permitir essa mudança de paradigma porque é uma mudança de paradigma forte dez minutos dez minutos não se quiser se a gente eu não sei vocês querem ouvir um pouquinho mais eu posso voltar a falar um pouquinho de tecnologia o ministério da saúde aliás está há horas nessa ronha que eu já chamo de ronha porque eu tenho um cpf a área fazendária conhece toda a minha vida eu queria que a saúde conhecesse toda a minha vida através de um cpf esse é o meu sonho de consumo como cidadão mas eles estão há horas trabalhando nisso que eu saiba aqui no Rio Grande do Sul tem vários municípios canoas é um deles que implantou um software em que você faz o agendamento da consulta e tal mas não tem uma coisa de fato unificada é que eu saiba agora estão tentando criar uma base eu não sei se é um software se é uma base por isso que eu queria que você falasse um pouco mais o que é esse barramento aliás eu não sei direito o que é barramento eu sei o que é barramento num sistema elétrico o que é barramento num sistema de informática eu sou socióloga não sou técnica também o que eu estou entendendo por barramento é uma proposta do tipo de arquitetura sua em que você de alguma forma tem uma plataforma aberta ali que tem uma série de um padrão a ser adotada e a partir daí você pode incluir diferentes aplicações diferentes aplicações diferentes aplicativos é isso que eu entendo tá agora César você pode ajudar sobre o barramento do SUS tem um cara técnico que pode nos ajudar inclusive ele viu a apresentação do SUS porque eu estou falando de um negócio que eu não assisti a apresentação não estava aqui infelizmente mas foi apresentado aqui dia 9 tudo o que a gente sabe é um pouco o que está ali a novidade foi apresentada aqui há dois dias atrás com algumas características talvez o César possa nos ajudar assim como é que o gestor do SUS lá em Brasília enxerga os estados e os estados se enxergam dentro desse sistema e os municípios porque o SUS é para ser municipalizado é isso eu vou contar do que eu ouvi da palestra do SUS o que eles fizeram assim eles têm já há bastante tempo um problema de consolidação dos dados dos pacientes que em algum momento entraram em contato com o Sistema Único de Saúde então tem casos assim que eles fizeram levantamento eles viram que uma determinada pessoa tinha 23 cadastros diferentes então eles pensaram a gente tem que resolver essa questão dos cadastros unificando isso primeiro dentro do barramento que eles já tem que é um barramento interno que é acessado por alguns serviços externos através de convênios e aí eles partiram para a questão da criação do cartão único do SUS e até aqui no estande do Ministério da Saúde eles estão cadastrando quem já tem cartão do SUS ou quem não tem eles estão fazendo cadastro aqui e a pessoa sai com o novo cartão do SUS na hora mas essa quando eles começaram a fazer isso eles viram assim não a gente tem o SUS não tem como resolver todas as questões relacionadas a estrutura de TI para atender as necessidades das prefeituras dos estados da rede complementar de saúde e mesmo da rede particular de saúde e ao mesmo tempo o barramento deles era muito interno era muito antigo o barramento é a forma como um aplicativo conversa com o outro como ele troca dados como ele troca informações e hoje eles tem essa estrutura de vários aplicativos várias bases de dados dentro do SUS todas rodando em Oracle e eles tem aquele problema do lock-in que a Virginia falou é muito dado a migração para alguma outra coisa hoje é virtualmente impossível tecnicamente para eles mas eles precisavam expor os dados para eles poderem fomentar o mercado de soluções para a área da saúde aí eles criaram uma outra exposição desses serviços desses dados através de um barramento em software aberto com especificação aberta que pode ser instalado por qualquer pessoa que queira desenvolver aplicativos para a área da saúde usando as bases de dados do SUS que foi o que eles lançaram aqui no fórum há dois dias em software livre em software livre toda não só o software do barramento já foi disponibilizado por eles e é instalável na forma de um software livre como toda a documentação na forma como esses aplicativos vão se comunicar na base do SUS também toda documentada e aberta dentro de padrões internacionais já utilizados mundialmente aí para sistemas da área da saúde isso é o que a gente sabe por enquanto mas acho que é uma uma algo que está muito dentro do espírito das novas tendências mais alguma pergunta gente nessa parte de pulverização de aplicações entre empresas empresas que ficam orbitando entre grandes acho que essa tendência hoje não é uma realidade não está nem plausível a coisa está 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 indo na verdade para o outro lado a gente está vendo grandes empresas comprando outras consolidando soluções e atacando o mercado quer dizer nós que somos desenvolvedores de que nem a gente chama de aplicativos comerciais de automação comercial que na verdade são RPs desenvolvemos do frente de caixa até a contabilidade tem todo o processo SPED um monte de coisa nos últimos anos inclusive a gente ficou foram cancelados todos os projetos de otimização para atender o fisco porque a gente acaba sendo corresponsável nessa situação e o que a gente vê é o governo dando benefícios para os grandes o exemplo da TOTS que pegou 500 milhões abriu abriu escritório no Vale do Silício e na verdade o que a gente viu é que com esse recurso eles acabaram atacando o médio atacando a órbita estão que nem o sol expandindo e acabando com o sistema solar e vão atacar mais sabe o que está acontecendo que é muito interessante nessa história toda com o software as a service a possibilidade de você usar o SAIS as grandes empresas que estão fazendo elas eram muito pessoal de RP eles eram muito importantes nas grandes empresas 80% da receita 80% das grandes empresas que utilizam RP utilizam Oracle e SAP no Brasil você aí depois quando você desce um pouco a camada TOTS começa a ficar importante tem um mercado relevante para o conjunto de médias empresas as grandes já não entravam tão facilmente e entre as pequenas empresas clientes aí sim você tinha uma participação bastante grande de uma série de pequenas empresas de RP e em geral esse era um mercado bastante local o mercado de médias empresas era um mercado muito de por área de segmentação você tem uma empresa que ela é forte ela é de RP ela é forte na área de petróleo e gás outra que é forte no setor de educação e assim vai nas pequenas a questão da localização era muito importante em geral era uma lógica de mercado que funcionava muito para os seus vizinhos ali você atender a cara a cara aí a relação do cliente com fornecedor de TI era muito forte no mercado de RP para pequenas empresas era mais ou menos assim que a coisa se delineava agora o que as grandes empresas estão fazendo elas estão testando esses novos modelos todos elas estão testando todas essas novas tecnologias e tudo mais elas estão pensando nisso mas elas estão pegando o SAIS que é a proposta nova e a tendência e utilizando para o mercado das pequenas então elas criaram produtos SAIS para atender o mercado das pequenas e ainda mantém a sua receita recorrente tradicional no mercado das grandes então isso traz uma série de desafios enormes a coisa não melhorou não a coisa aqui a única coisa que eu quis dizer é o seguinte o momento está de briga estamos começando a ver um quadro que é diferente mas elas estão com o SAIS elas estão conseguindo chegar no mercado que antes elas não chegavam elas estão conseguindo chegar numa proposta e afetando muito o negócio das nossas pequenas empresas que estavam bem posicionadas naquele mercado ali local e tudo mais agora elas entram nesse mercado com muito mais facilidade porque elas estão usando o SAIS para o mercado que não é o mercado tradicional delas então elas estão ampliando o mercado as nossas empresas é diferente para sobreviver as nossas pequenas empresas tem que começar a responder com o SAIS mas elas estão brigando no mercado dela entendeu elas não estão brigando no outro mercado eu tenho que me defender aqui e que é complicado porque isso aí tem todo um desafio de você trabalhar receita recorrente receita de serviços é um modelo diferente que é complicado até que você consiga ganhar fôlego e obter escala é uma forma muito diferente de trabalhar além de ter todo o processo de rever desenvolvimento e tudo mais então não é simples eu estou mostrando o futuro mas não mostrei os desafios que são muitos a gente tem desafios seríssimos a vencer por exemplo com o pessoal com as novas ocupações e a destruição das ocupações atuais a IOT que vai fazer uma mescelê importante também com o mercado com os tipos de processos tal como nós conhecemos hoje isso aí vai mexer muito com as empresas de software tempo esgotado mas foi ótimo conversar com vocês e aí